Estamos bem agradecidos com o apoio de vocês e parabenizar vocês também por o trabalho na ensinança de jovens profissionais para a hoteleria. Então, só isso, Chef, a volta de mala. Bom serviço. Vamos atender a Juliana Ramos, Chef, que vai ajudar um pouco com a tradução simultânea. Este ano que é o ano da França no Brasil. Bom dia. Bom dia a todos, e obrigado a Laiat de nos receber, obrigado a Karl, bom dia, Chef, Laurent, Tommy, Richard, todo mundo, entende a voz francais. E obrigado a Isabelle, que é a minha preciosa assistante em todas as minhas demonstrasções de cozinha. E obrigado ao Brasil de nos acúlir, porque nós adoramos realmente o país, por muitas razões, por conta de emoção, por conta de emoção, por conta de calor. Bom dia. 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 Cor abstracto não é muitoannen. fazer a cozinha, e isso é algo que é muito importante, é ter uma vontade de criar. Não é muito fácil de ensinar, de fazer um curso de cozinha, mas já ao chefe percebe rapidamente que eu te mando, tenho meus olhos, a vantagem dos participantes da C.O.R. Canele. Vamos falar um pouco do Arpêjo e da sua cozinha. Então, o Arpêjo é um restaurante que é, então, a Paris, que é aberto há 24 anos, e, então, que hoje, efetivamente, é especializado na cozinha legumária. O restaurante Arpêjo, se situa em Paris, em Rua de la Reine, e fez vejipoetronio, seja, que está aberto. E, então, bem-sûr, vocês todos, e bem-vindo, à Paris. Se vocês vêm me ver, eu me feria um prazer de vocês conviver e de vocês conviver na cozinha, de vocês, de vocês, de nós, de nós, de nós. E, fica muito prazer para o chefe de questões da Rosté, do senhor Gilê, e, também, para a apresentação especialista da G.E., que está ao Cozinimento do Liguma e a apresentação do Liguma. Então, porquê o léguinho? Então, eu queria ir para essa cozinha léguimia porque eu não conhecia ela. E que, depois de 30 anos de cozinha, eu nunca tinha apresentado a uma carona, a uma carona, a um avô. Então, eu queria ir para as portas.